Numa casa isolada, no meio do nada, uma mulher fica sozinha em uma noite e acaba sendo brutalmente assassinada. E a irmã gêmea dela, que tem dons paranormais, vai atrás pra procurar o culpado e ela vai acabar descobrindo segredos que ela nem imaginava que poderiam existir. Um dos filmes mais interessantes do ano chegou nas plataformas digitais lá nos Estados Unidos. E eu não tô exagerando, tá? Esse filme realmente é bem interessante. E eu também não tô falando de Long Legs, vínculo mortal. Prometeu muito e não entregou tanto quanto prometia. Já até falei um pouco mais sobre esse filme em outro vídeo aqui do canal. Mas hoje vamos falar de Audit. Aquele tipo de filme de terror que te faz pensar, será que eu tranquei a porta hoje? E eu até conferi a tranca da porta quando eu fui dormir depois de ver esse filme. Se você entendeu por quê. Nesse vídeo eu quero falar sobre o filme sem spoilers. No começo, pra quem ainda não assistiu, conferir. E também pra quem já assistiu o filme, eu quero falar com spoilers da metade pro final do vídeo. Então vamos conversar bastante sobre esse filme, que eu tenho bastante coisa a dizer. Mas antes de começar a falar sobre ele, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra prazo dos conteúdos de histórias de filmes. E comenta lá embaixo se você pretende assistir esse filme ou se você já assistiu, o que você achou sobre ele. Esse filme nos leva pra um caminho tortuoso, cheio de revelações. Ele tem uma atmosfera assustadora. E tem um boneco de madeira que vai te dar calafrios com toda certeza. Aquele boneco é muito bizarro. Será que eles guardaram aquele boneco? Eu gostaria de ver ele na vida real. Pra saber se ele é tão bizarro, presencialmente. Mas enfim. Na trama desse time nós conhecemos a Dani. Uma mulher que decide passar uns dias na casa de campo que ela e o marido Ted estão reformando. Esse local é um ambiente bem amedrontador logo de cara. Você vê que ele é no meio do nada, não tem energia. É mal iluminado assim, de forma geral. E não tem nem sinal do celular direito. Então é de flag total pra esse lugar, né? Vamos colocar logo nesse ponto essa bandeira. E numa noite escura a Dani é abordada por um estranho do lado de fora da sua casa. Que afirma que alguém entrou ali dentro da casa dela enquanto ela tava distraída. E esse cara suspeito pede pra entrar pra ajudar ela. Mas obviamente ela fica desconfiada e ela não abre a porta. Porém ela também tá com muito medo de ter realmente alguém lá dentro da casa com ela. Então ela fica meio assim. Será que eu abro? Será que eu não abro? Ele tá falando a verdade? Ele tá mentindo? Meu Deus do céu, se ele não estiver mentindo. Tem alguém aqui dentro? O que vai rolar? Só que assim, o homem que tá do lado de fora da casa é assustadoramente esquisito. Então é difícil a gente confiar numa pessoa que é meio esquisita de aparência, né? É um preconceito que todos nós temos. E a tensão dessa cena cresce em poucos segundos de uma maneira que eu não esperava. Então assim, pra um começo de filme, olha, foi intenso. E a gente tem um salto temporal que mostra que a Dani foi brutalmente assassinada. E ninguém sabe o que aconteceu com ela. E a partir daí, a gente conhece a irmã da Dani, que é gêmea dela. É a Darcy, ela é cega. E a Darcy cuida de uma loja de índices amaldiçoados. E ela pede pro Teddy, que agora tá namorando a Yana, pra ela ficar na casa deles dois lá de campo, onde a Dani morreu. Pra ela sentir as energias da irmã e tentar resolver esse mistério da morte dela. E assim, a Darcy vai descobrir muita coisa que ela não imaginava que ela descobriria. O diretor Damien McCartney deixou bastante surpreso com a atmosfera assustadora que ele consegue criar aqui. Ele traz uma vibe sombria e ao mesmo tempo ele mistura vários subgêneros do terror, como Casa Mal-Assombrada, ou até mesmo Coisas Mais Sobrenaturais. Tudo isso de uma maneira que não pareça uma bagunça completa. Ele consegue nivelar muito bem tudo que ele tá propondo pro espectador. E entrega isso de uma maneira muito suave. Que não tenta ser grandioso, mas também não é tão básico. É um filme que consegue se nivelar bem. O terror psicológico aqui do filme também não tenta usar jumpscares pra assustar a gente. Mas quando tem um ou outro jumpscare, eles realmente te assustam. Porque eles são jumpscares colocados em momentos... Porque eles são jumpscares colocados em momentos que realmente te fazem sentir o jumpscare. Então assim, eles realmente te assustam. Os elementos sobrenaturais também da trama são entrelaçados com o mistério de assassinato da Dani. E eles funcionam bem em torno da história que a gente vai acompanhar dessa casa que parece mal-assombrada, mas na verdade não é. Sendo que todo o visual do filme traz um cenário sombrio e cada detalhe te coloca mais dentro dessa história. A sensação que esse visual te passa é que sempre tem alguém te observando em cada situação que você tá vendo aí do filme. Os personagens são constantemente observados, mesmo que nem sempre eles estejam sendo observados. Então você sente essa sensação ao longo da história. E você olha pra aquela casa onde o filme se passa e pensa assim... Meu Deus, eu nunca ficaria nesse lugar. Nunca. E outro ponto alto do filme são as performances da Caroline Breyka. Rouba completamente a cena. Ela consegue diferenciar completamente as irmãs Dani e Darcy, dando pra cada uma delas uma personalidade distinta. E você até esquece que é a mesma atriz interpretando as duas, porque ela realmente consegue diferenciar as duas. E o Ted, interpretado pelo Gillian Lee, é tão irritante e pretencioso que dá vontade de entrar na tela e dar uns tapas na cara dele. Mas ao mesmo tempo você entende toda essa pretenciosidade que esse personagem tem no final da história. E a Yana é uma personagem que você acha que vai ser o estereótipo de namorada chata, mas ela até que consegue sair um pouco disso. Entrega uma personagem inconsistente, que é atormentada a todo momento. E a cena que ela fica cara a cara com aquele boneco de madeira é uma das melhores do filme. Assim como aquela outra cena que eu prefiro deixar em off, mas ó, eu me assustei. Eu me assustei. Gostei muito. E por falar no boneco de madeira, ele é um dos principais protagonistas do filme. Mesmo sem atuar, mesmo sem ter fala, ele é marcante. É aquele objeto que você olha uma vez e você não vai esquecer mais. Você vai lembrar desse filme principalmente pelo boneco de madeira. Porque ele é aterrorizante e você sente o terror quando você olha pra ele. E você também percebe que você gostaria de ter visto mais desse tal boneco. Porque as cenas que ele aparece são de arrepiar. Eu não sei, na verdade, se por ele aparecer pouco, as cenas conseguem ser ainda melhores quando elas aparecem. Mas, gente, eu gostaria de ver um filme só sobre ele. Só sobre a mitologia em torno dele. E assim, só pra concluir essa parte de seus spoilers, o final do filme pode não agradar a todos. Eu, pelo menos, curti o que eu vi. Mas a construção do suspense é tão incrível que você vai até ignorar o final, mesmo se você não achar ele perfeito da forma com que você queria. Eu, particularmente, gostei o final, porque ele saiu da previsibilidade. Eu adoro finais imprevisíveis. Porque eu tava esperando uma coisa e aí o filme falou Ah, ah, você não vai ter essa coisa que você esperava. Você vai ter outra coisa. E eu gostei. Eu gosto de quando o filme me surpreende. E esse final me surpreendeu. Então, assim, Oddy tinha um filme original. Ele é assustador. E vai te deixar pensando aí por um tempinho. Então, assistam. Vale a pena. Se quiser saber onde eu assisti o filme, me chama lá no Instagram. Se achou até esse ponto do vídeo. Coloca o boneco de neve nos comentários. Eu sei que não tem muito a ver com o filme, mas é pra representar o boneco que a gente vê no filme. É o único boneco que tem de emoji. Já deixou o like aí? Se inscreveu aqui no canal, comentou se pretende ou não assistir ou colocou o boneco de neve. A partir de agora falaremos com a spoiler, então já fica avisado. E agora chegamos na parte com a spoiler, que vocês sabem que geralmente é a minha parte favorita. Eu quero falar aí sobre o desenrolar da história, sobre o final, sobre a Darcy, né, que teve um destino não tão agradável pra alguns. E a primeira coisa que eu quero comentar é que a relação das irmãs Dany e Darcy é espetacular. Mesmo as duas não compartilhando o tempo de tela, já que elas são interpretadas pela mesma atriz, ainda assim o filme faz com que a gente se patize com elas e cumpre a relação próxima e conectada das duas. Tanto que a última mensagem da Dany pra Darcy é que elas estavam conectadas, né, ela diz isso. E a Dany não diz isso pra Darcy de um modo emocional, na verdade, diz de um modo espiritual. Elas realmente estão conectadas. E eu achei isso muito legal, que é uma das coisas que eu mais curti aqui no filme. A história do filme começa com a Dany na casa de campo, que comprou ali com seu marido, Ted, que é um psiquiatra que trabalha muito nos períodos noturnos. Nós vemos ali que ela ficou sozinha, ficou amedrontada, já que um paciente do Ted, o olhinho apareceu na porta dela e disse ali que uma pessoa entrou na casa dela enquanto ela estava distraída e que ele queria entrar pra ajudar ela. E a gente sabe, assim, que ela obviamente não ia abrir a porta pra ele porque, gente, o cagaço de olhar pra cara desse cara é muito grande. E ele é um dos ex-pacentes do Ted, então a Dany sabia que era meio que red flag abrir a porta pra ele. E acaba que um ano se passa, a Dany acaba sendo morta, o olhinho é culpado por essa morte, ele teve uma morte terrível também logo depois. E o Ted seguiu em frente, se envolveu com a Yana, uma representante farmacêutica do hospital. E a Darcy, que tá cega, né, dos dois olhos, ainda tá tentando descobrir tudo que rolou na noite que a irmã dela morreu. Quando o Ted aparece na loja de Antiguidades Amaldiçoadas da Darcy, ela põe a mão em algo que tava esperando desde que a irmã dela morreu, que no caso é o olho protético do Olin. E tipo, o Olin, se a gente for parar pra pensar, nem era o vilão que as pessoas pintavam o que ele era. É aquela típica frase de as aparências enganam, né? A gente julga ele por ele não ter uma cara normal, mas a backstory dele envolvendo a mãe ser uma abusadora, ter arrancados dos olhos dele, tudo isso torna a história dele muito mais rica. Pra gente entender que ele ter matado a mãe foi um ato de autodefesa, né? Ele não aguentava mais os abusos, ele não aguentava mais sofrer nas mãos dela, e ele fez isso. Então, ele é culpado, mas ao mesmo tempo ele também era uma vítima. E ele parecia que queria realmente ajudar a Dani. Mas por ele ser um paciente psiquiátrico, a Dani ficou com medo, a gente também ficou desconfiado, ele não tinha uma cara tão amigável. Então foi foda, né? A gente julgou ele pelo histórico dele, não pela real história que ele tinha. E a Darcy mesmo não sabia de toda essa história dele, né? Tanto que mais tarde no filme a gente descobre que foi ela que mandou matar o Olin pra vingar a morte da Dani. E pra ela pegar o olho dele e conseguir realmente o que ela queria, que era tentar entender por que ele matou a Dani. Que no caso não foi ele, né? E pra entender isso, a Darcy vai até a casa onde a Dani morreu, que no caso é o Ted e a Yana tão vivendo lá. E ela quer usar o poder dela de criar evidência pra sentir o olho do Olin e saber o que realmente aconteceu com a irmã dela. Mas antes dela realmente conseguir, a Yana começa a ser atormentada pelo boneco de madeira esquisitíssimo que a Darcy deu de presente pra ela e pro Ted. E é tão hilário e ao mesmo tempo assustador ver a Darcy e a Yana juntas com aquele boneco nessa mesma casa que é afastada e elas estão sozinhas. Então é tudo muito esquisito, mas muito bom. E aliás, pra deixar claro esse presente que a Darcy deu, né? O boneco de madeira. Foi também algo planejado lá da vingança dela. Já que ela consegue ler as pessoas e quando ela apertou a mão da Yana, ela deve ter sentido na mesma hora que o Ted estava traindo a irmã dela com a Yana enquanto eles ainda estavam juntos. Porém, a Darcy é uma daquelas mulheres que gostam de saborear a vingança, sabe? Então ela faz a Yana ser atormentada aos poucos e assim, a gente tem as melhores cenas do filme com ela aí, a cena atormentada. Aquela principalmente que ela mexe no boneco de madeira e quase enfiar a mão dentro da boca dele. Gente, que agonia. Eu não sei vocês, mas eu senti um calafio nesse momento. Eu imaginava que não vinha a coisa boa desse boneco. E eu estava esperando o pior. Tudo bem que o boneco não era o vilão da história. Eu gostei disso no final das contas. Ele realmente era o protetor. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas o ponto que eu quero chegar é que o filme teve uma boa construção de atmosfera de terror, mesmo sem os sustos. Depois a gente teve alguns sustos, mas eles construíram toda essa base muito boa e aterrorizante pra gente realmente ficar sentindo na pele algo que a gente nem viu ainda. Porque o filme não tinha assustado a gente, mas a construção da atmosfera foi muito bem feita. E esse boneco de madeira que estranhamente era intimidador, ele ficava olhando pra gente enquanto a gente olhava pra ele. Também olhava pra Yana. E ele também se mexia dentro da casa. Ele era bizarro, sabe? E quando a Yana mexe dentro da cabeça dele, ela encontra uns itens estranhos como sangue, um pedaço de cabelo, um dente e outras coisas mega esquisitas que mais tarde a gente entende que fazem parte de um ritual pra ativar ele, né? Então ele se tornaria outra coisa. E nesse ponto da história, a Darcy conta pra Yana que o Aline não matou a Dani e na verdade foi o enfermeiro Ivan que trabalha com o Ted lá no hospital psiquiátrico. E o espírito da Dani então começa a assombrar a Yana, apaga as luzes do banheiro enquanto ela tá usando e dá um susto nela naquela cena da câmera. E depois aparece no canto do quarto e até a gente tem uma ceninha assustadora dela mandando a Yana fugir. E gente, todas essas cenas foram muito boas. Tipo, uma atrás da outra mas foi um susto atrás de tudo que funcionou bem. Eu realmente me assustei. E outra cena também que funcionou bem foi o flashback da Dani sendo morta com o cara aparecendo lá do lado de fora da barraca dela no caso Ivan. E gente, essa cena me pergou de surpresa. Mesmo que eu soubesse que ia acontecer alguma coisa me pergou. E se a gente parar pra pensar mesmo que a Yana tenha levado o maior susto da vida dela, ela foi uma das únicas que saiu bem dessa história, sabe? Porque ela saiu com vida, ela fugiu e pronto. Quando ela encontrou a chave do carro que estavam dentro do baú onde ficava o boneco de madeira ela pegou a chave e zarpou. Então, ela sobreviveu. Eu acho que foi até a própria Darcy que escondeu essa chave mas enfim. Ela foi uma das únicas que saiu bem nessa história. E por falar na cena da barraca a gente percebe que a Darcy sabia que o Ivan era o assassino porque ela usou o poder de clarividência dela com o olho ali do olhinho e ele também sabia que o Ted e o Ivan tinham planejado a morte da Dani. Ele ouviu o plano dos dois no hospital e por isso que ele foi até a Dani e a Darcy só confirmou o que ela já sabia quando ela tocou na aliança de cadamento do Ted e percebeu que a morte da Dani já tinha sido premeditada há muito tempo. E era bem estranha a forma com que o Ted tratava a morte da Dani, né? A própria Yana ficou tipo meu filho, você não quer ficar com as fotos da esposa que você perdeu? Como assim? Então assim, a Darcy sabia que o Ted não era flor que se cheira mas ela também não esperava que ele fosse tão curar quanto a Yana. E a gente acaba descobrindo no final que o Ted queria ficar com a Yana e como a Darcy diz na cara dele era só ele ter pedido o divórcio pra Dani mas o ego e a arrogância desse cara fizeram ele pensar que a Dani nunca largaria ele nunca esqueceria ele e também fizeram pensar que a Dani ficaria com a casa se ele se separasse. Então ele preferiu fazer o que? Manda matar ela. Além de ser arrogante, egocêntrico e ego ansioso. E pra um cara que trabalha com loucos ele é pior do que eles. Um puta narcisista esse cara, um puta narcisista pelo amor de Deus. E acabou que ele contratou o Ivan, o antigo paciente dele pra fazer o trabalho sujo e o nojento do Ivan além de matar a Dani queria fazer o que? Abusar dela. abusar dela. E aí, claro, o Ted é um bom homem, né? Ele só queria matar a esposa mas ele não queria que ela fosse abusada. Ele fala Ivan, não faça isso eu só quero que ela morra. Uma coisa super bondosa da parte dele, né? esses dois tendo esse diálogo foi pior assim no nível de maldade do que todo o Long Legs que eu assisti. Pra vocês terem ideia. Tipo, eu achei um nível muito acima do normal. E depois de toda essa revelação de que o Ted era o vilão e que ele matou a Dani sem remorso ele tenta fazer o mesmo com a Darcy e abre um alçapão na frente dela e como ela é cega ele imaginou que ela ia cair e ia morrer e ela realmente caiu mas ela não morreu. Então ele manda o Ivan limpar a cena do crime porém a gente vê que a Darcy usa alguma magia pra reanimar o boneco de madeira que é basicamente um golem protetor e pelo que eu entendi esse golem foi responsável pela morte do Olin lá no começo do filme e a gente também subentende que esse golem é algo passado de geração em geração pela família da Dani e da Darcy e que elas são bruxas. E esse boneco assustador agora que foi animado tem o dever de matar o Ivan e esse boneco realmente passa uma vibe ótima e torna esse final do filme ainda melhor. Porém antes que o golem consiga matar o Ivan porque ele chega bem perto de matar perseguir ele gente a cena da perseguição foi maravilhosa a Dani acaba morrendo por conta da queda e ela tava sangrando muito e o golem acaba voltando a virar um boneco de madeira e a Darcy foi pro céu encontrar a germãzinha Dani e foi um final muito triste pra essa nossa heroína né mas eu adorei a previsibilidade de terem matado ela porque eu não esperava eu fiquei meu Deus vocês mataram a Darcy como assim? esse final até me lembrou um pouco do final de Bela Vingança não sei se vocês tiveram a mesma sensação mas a diferença é que o final de Bela Vingança foi mais triste ainda aqui não aqui o filme dá uma continuada e a gente tem a cena do Ted tentando eliminar o Ivan né que poderia ser prejudicial pra recarreira dele então ele prende o Ivan num quarto isolado do hospital psiquiatra coloca outro paciente canibal dentro da cela dele pra comer ele e assim tipo o abusador sendo comido vivo foi muito satisfatório né tudo bem que foi pelo canibal que também falou que se cheira então é complicado né o mal vai sobressaindo durante esse filme já o Ted recebe uma encomenda em casa que é basicamente o clichê que eu esperava né desde o começo do filme que no caso é aquela campainha que a gente vê a Darcy usando logo no início mas eu adorei muito esse final porque a Darcy usou basicamente o egg inflado do Ted contra ele mesmo e mandou aquela campanha amaldiçoada pra ele porque ela sabia que ele apertaria ela porque ele era sético quando ele apertou nada aconteceu mas quando ele apertou mais vezes um fantasma apareceu atrás dele o fantasma que a própria Darcy já tinha contado pra ele e esse final deixa claro que ele foi de rata pra cima né graças a Deus ou graças a Lucifer você vai pro inferno Ted pro inferno e de um modo geral o Oddity termina com uma vibe bem pesada mas é um filme muito bom e também o filme termina de uma maneira hilária né porque ver o Ted morrendo não foi pesado foi na verdade hilário ele vai pagar por tudo que ele fez lá no inferno então sei lá foi engraçado mas a parte da Darcy morrendo não foi engraçada ela merecia viver mas é isso que eu tinha pra falar sobre Oddity eu gostei muito do filme achei muito diferente do que eu esperava e o final não consegui me surpreender gostei do desenrolar queria um spin-off ou um curta quem sabe sobre o boneco de madeira eu acho que ele tem muito potencial pra ter uma mitologia por trás dele mas é isso me conta aí se vocês pretendem assistir o filme ou se já assistiram me conta o que acharam dele o emoji da parte com spoilers é uma campainha pra simbolizar a campanha que aparece no final deixa o like que é muito importante se inscreve aqui pra próximos conteúdos eu fico por aqui grande beijo gente até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau